Música Representantes do Sindicato dos Rodoviários foram hoje ao Ministério Público do Trabalho cobrar o pagamento de salários atrasados. Eles ameaçam entrar em greve novamente caso não haja um novo acordo. A reunião durou cerca de duas horas no Ministério Público do Trabalho. Por lá, nada foi resolvido e o Sindicato dos Trabalhadores adiou para tarde uma reunião na sede do Sinetran. O Ministério Público não vai estar participando, mas vai continuar acompanhando na posição agora não de mediador, mas de um órgão que está preocupado com o funcionamento da ordem jurídica e, sobretudo, com o funcionamento desse serviço que é essencial para a população amazonense. Sinetran e Sindicato dos Trabalhadores ficaram por mais duas horas debatendo o pagamento do vale-adiantamento salarial, reajuste, entre outras reivindicações. De acordo com o Sinetran, o pagamento dos trabalhadores do transporte coletivo será realizado nesta terça-feira. É um adiantamento salarial já com reajuste de 5,5%. Fechamos o acordo para pagamento na terça-feira e evitar que tenha outros atrasos. Então é simples. Terça-feira será pago o adiantamento com aumento. Ter bom senso e ter esperança que isso venha a acontecer de fato para que não haja prejuízo à população. Caso o Sinetran não cumpra o acordo, eles prometem parar o transporte público mais uma vez. Bombeiros que atuam nas buscas pela contadora carioca de 30 anos, que desapareceu depois de cair na cachoeira do Santuário, em Presidente Figueiredo, há duas semanas, encontraram ontem parte do que pode ser um couro cabeludo humano. A informação foi divulgada neste 12º dia de buscas. Os mergulhadores informaram ter sentido um cheiro forte, vindo de uma das fendas da cachoeira. As buscas continuam no local. E a Prefeitura nomeou hoje professores aprovados no concurso da Secretaria de Educação. Quem traz os detalhes é a repórter Meixa Piama. Pois é, Mariana, mais uma notícia boa para a educação da nossa cidade. Na tarde de hoje, o prefeito de Manaus assinou a nomeação de 252 novos professores que foram aprovados no concurso público da CEMED, que é a Secretaria de Educação. Esses concursos foram feitos em 2017 e agora em 2018. Dos 252 convocados, 133 são professores do ensino fundamental, 101 de educação infantil e 18 de educação física. A meta da Prefeitura é até o final do ano convocar mais 51 novos professores para atuar nas zonas rurais e ribeirinhas aqui da cidade. Os convocados de hoje deverão comparecer a partir do dia 23 de julho, que é segunda-feira, na sede da Secretaria que fica na Avenida Mário Ipiranga, no Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus, com todos os documentos originais para os procedimentos pré-admissionais. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. O Enem vai ser realizado nos dias 4 e 11 de novembro. E os estudantes aqui de Manaus intensificaram os preparativos para o exame, principalmente para a temida redação. A Juliana sabe que a redação exige treino e é o que ela tem feito. Requer muito treino. A gente tem que treinar muito. Não existe uma fórmula perfeita, uma fórmula certa para te fazer uma redação. Mas você tem que ter muito treino. Mas muitos alunos vêm em busca de fórmulas e receitas. E esse é o problema. Tirar a nota máxima na redação exige uma combinação de elementos. Esforço, leitura, treino, escrita, bom senso e obediência às regras impostas pelo processo seletivo. Nem sempre os temas são assuntos discutidos no momento. Ano passado, por exemplo, tratou da educação de surdos no Brasil. A recomendação é não tentar adivinhar o tema. É importante não fugir dele, ser objetivo, obedecer à norma culta da língua, ou seja, às regras de ortografia e gramática. Além disso, o candidato deve propor uma intervenção social, a solução para o problema. Mais de 300 mil estudantes tiraram nota zero na redação no último Enem. A maioria fugiu ao tema. O texto ainda é uma preocupação para muita gente. A Raquel faz o exame desde o primeiro ano do ensino médio. E todos os anos ela treina. Já desenvolveu algumas técnicas. Ter bastante conteúdo teórico para você saber embasar a sua redação. E além disso, você precisa ter domínio da estrutura da redação. Você precisa saber fazer a introdução, os desenvolvimentos, parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Ela precisa tirar 900 este ano. É o mínimo para o curso de medicina. Por isso, deixou de estudar em casa e agora se concentra nesse espaço, onde cabines são alugadas para quem quer mergulhar nos livros. Em casa você tem esses problemas de atenção, porque pessoas chegam, barulho de cachorro latindo, esse tipo de coisa. Atrapalha assim na hora. Agora é concentração total. Sim, com certeza. Ela é uma das 123 mil pessoas que se inscreveram para o Enem aqui no Amazonas. As provas vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Para eles o tempo é curto, por isso é importante aproveitar cada segundo. O mais desafiador é você conseguir estudar o dia todo. Porque é muita coisa que você tem que ver, é muito estudo. É uma luta realmente diária. A prova não é difícil, a prova é cansativa. Tem que se preparar. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, em nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho